Oi meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu tô vindo aqui a pedido do pessoal lá do meu grupo de WhatsApp. Eu tô vindo aqui deixar uma simpatia muito boa, infalível e certeira pra quem quer conseguir um emprego, pra pessoa que não aguenta mais, né, tá dentro de casa e não trabalhar, tá? Essa simpatia é muito boa, é antiga e dá muito certo, dá muito resultado. Então vamos lá. Você vai pegar um papel, tá? Um papel sem pauta, né? Aquele papel branco que a gente sempre usa pra fazer simpatias, que eu tô sempre falando desse papel. Você vai, um pedaço dele só, tá? Não precisa ser um papelão. Você vai pegar um pedaço desse papel e você vai escrever o nome da empresa na qual você quer entrar. Se você não sabe, né, você só quer um emprego independente de onde for, você só vai pegar o papel e você vai escrever na folha desejo urgentemente arrumar um emprego qualquer que ele seja, né? Você vai colocar assim, no papel. Você vai pegar uma chave, tá? Pode ser qualquer chave que você não usa mais, tá? Chave mesmo de abrir porta, né? Você vai pegar uma chave que você não utilize mais, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa chave, você vai embrulhar nesse papel que você colocou o nome da empresa que você quer trabalhar ou está pedindo um emprego, né? Você vai enrolar essa chave no papel, vai colocar dentro de um copo com água e açúcar, tá? O copo tem que estar com sete colheres de açúcar dentro e colocar essa chave embrulhada no papel lá dentro, tá? E dentro de casa mesmo, vocês vão colocar esse copo em um lugar alto, tá? Que não seja em cima da geladeira, tá? Pode ser em cima do armário, né? Um lugar alto, tá? Dentro da sua casa. Você vai deixar lá por sete dias. Passado esses sete dias, você vai pegar a chave que tá dentro do copo, né? O papel, com certeza, dentro desses sete dias, vai se desfazer na água. Você vai pegar a chave, você vai passar ela no seu corpo todo, memorizando você trabalhando, prosperando, né? E vai pedindo que esse emprego chegue até você da forma que você necessita, né? Conforme a sua necessidade, que seja um emprego bom, que te traga muitas coisas boas, prosperidade, sucesso, né? E assim que você terminar de passar essa chave pelo corpo, você vai pegar a chave, vai até uma igreja católica e vai deixar aos pés de qualquer santo, tá? De qualquer santo. Vai deixar a chave lá e você vai pedir àquele santo que te arrume um emprego o mais rápido possível, tá? Que esse emprego chegue até você. Vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, vai dar as costas e vai embora, tá? Gente, faça com muita fé, porque essa simpatia outras pessoas já fizeram e deu muito certo. Ela é resultado garantido. Pode fazer que vai dar certo, tá bom? Deixa o like aí no vídeo se você gostou, compartilha, entra no nosso grupo que tá muito legal, grupo muito família, né? Lá a gente troca muita ideia boa, faz novas amizades, conhece pessoas. Então assim, faça com fé a simpatia que vai dar certo. Se inscreva aqui no canal se você não é um inscrito, tá bom? Que todo dia tem simpatia nova aqui pra vocês. Um grande beijo e até a próxima simpatia. Oi, menina.